Alguns dias atrás, eu e a minha namorada nos desafiamos em um desafio do bafo, porém, quem saiu ganhando mais foi eu, só que dessa vez, a Natália não deixou barato e me desafiou de volta pra tentar pegar figurinhas boas novamente pra ela. Pois é, eu aceitei o desafio, então está aqui o desafio do bafo com a minha namorada, a vingança. É o seguinte, amor, a gente vai começar igual eu comecei com o meu irmão mais novo, tá? Cada um vai abrir um pacotinho e vai apostar o que tiver dentro na primeira rodada. Ai, meu Deus do céu. É, ou seja, se dentro do meu pacotinho só tiver figurinha comum, eu vou ter que colocar figurinha comum. Mas se dentro do pacotinho da Natália tiver uma lendária... Eu vou ter que colocar minha lendária. Exatamente, e eu vou ter chance de ganhar uma lendária tendo só figurinha comum pra usar de troca. Enfim, pra quem não entendeu, vai começar a entender agora, vamos começar esse negócio. Amor, pode começar abrindo o seu pacotinho. Pode abrir. Vai lá, vamos ver o que você vai ter que colocar pra jogo aqui agora. Aparentemente, apenas figurinhas comuns. Beleza. Me avisa, hein, deixa eu abrir esse pacotinho aqui e vamos ver o que vai vir pra eu colocar no desafio aqui, ó. Pelo visto, também só tem... Opa, temos uma dourada, temos uma dourada. Gosto dessa, hein. Então, beleza. Essas aqui são as figurinhas que eu vou colocar na primeira rodada e essas são as figurinhas que a Natália vai colocar na primeira rodada. Inclusive, você tem uma do Brasil aqui, ó, paquetá, tá? Tem uma do Brasil. E eu quero ela. Vamos lá, vou embaralhar e vamos começar essa primeira rodada. Beleza, amor. Eu posso começar a fazer as honras? Pode. Beleza. Então, amor, deixa eu começar esse negócio aqui, então. Em três, dois, um... Opa, opa. Nossa. Opa! Olha o que que já veio pra mim. Figo minha dourada, vai continuar comigo. E pode ir lá, amor. Sua vez de bater o bafão. Galera, seguinte. Eu vou ir daquele jeito mesmo que eu fiz com alívio pra quem não assistiu o vídeo. Porque eu não sei bater bafão até hoje. E aí, esse é o jeito que eu achei de não perder tantas cartas. Que jeito que você tá falando? Assim, ó. Ah, você dá uma lambidinha e bate. Mentira! Mentira! Colou todas na sua mão? Eu tô chocada. Ah, não, véi. Eu ganhei todas as figurinhas, inclusive a do Brasil, meu véi. É sério. Gente, tentem essa tática, porque ela é muito boa. Eu jurei que ia vir umas duas. Tá. Então vamos pra segunda rodada, então, abrir mais pacotinho. Bora lá. Eu começo a abrir o pacotinho dessa vez. E dessa vez saiu pra mim... Opa, opa. Duas figurinhas douradas, ó. Olha. Duas figurinhas douradas. Você tá sorte, né? Tive que virar rápido aqui, porque senão o código ia aparecer pra galera aí. Mas duas figurinhas douradas já estão aqui pra jogo. Agora a sua vez. Abre seu pacotinho aí. Beleza, galera. Agora eu vou abrir o meu pacotinho. Tomara que tenha vindo dourada, sério. Opa, já tô vendo dourada. Já tô vendo? Já tô vendo dourada. Boa! É o quê? A Itália e alguns jogadores. Então bora começar a primeira rodada com essas cartas? Bora. Beleza, rapaziada. Já embaralhei. As figurinhas estão aqui. Amor, pode começar agora a sua vez. Vai. Ai, meu Deus. Por favor, por favor. Grudou uma só. Uma só. Grudou uma só. Agora minha vez. Minha vez no barco tradicional. Vamos lá. Três. Dois. Um. Subiu, mas não virou. Subiu, mas não virou. Vai. Agora é minha vez, galera. Me desejem sorte. Três. Dois. Um. E uma só. Uma só e uma comum. Minha vez. Minha vez. Três. Dois. Um. Nossa senhora. Você viu isso? Eu vi. Elas fizeram assim, ó. E voltaram. Acho que você não tá com tanta sorte hoje não, hein? Beleza. Nossa, tá vindo só uma. Mas pelo menos você tá ganhando de uma em uma, né? É, você não ganhou nenhuma até agora. Tá, vamos lá. Minha vez. Três. Dois. Um. Uou! Ah, meu Deus. O problema é que você falou com todas as douradas. Virei todas. Virei todas. Inevitável. Inevitável. Aqui, ó. Todas as douradas vieram pra mim. Inclusive, seleção da Itália de 1938 está comigo. Entendeu? Agora, amor. É o seguinte. Como acabaram os pacotinhos, eu vou colocar agora as melhores figurinhas que eu tiver. E você vai colocar as melhores figurinhas que você tem também. Fechou. Pode ser? Pode. Então, vamos preparar. Beleza, rapaziada? Ó, essas aqui foram as figurinhas que eu preparei pra colocar na roda agora, ó. Meu Deus. Todas as minhas douradas que eu trouxe aqui pra cima pro jogo. Inclusive, essa minha nova figurinha lendária que eu ganhei ontem. Pois é. Eu vou colocar uma lendária. E você, amor? O que você vai colocar? Ó, eu vou colocar todas as minhas figurinhas douradas, né? Que, no caso, são essas aqui só. Tá. Figurinha dourada é da hora. Figurinha dourada é da hora porque eu preciso completar meu álbum virtual. Então, bora embaralhar e começar esse desafio. Já embaralhei tudo. Tá tudo aqui. Amor, pode começar nessa vez, vai. Ai, meu Deus. Nessa vez eu tô mais ansiosa porque as cartas são muito boas. Mas bora lá. 3, 2, 1 e... Ui! Ó, 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 ó. Não chegou a virar. Você até levantou as do bolo, mas não chegou a virar nenhuma. Vamos lá. Minha vez agora, hein? 3, 2, 1... Opa, opa. Veio uma? Uma só ainda, velho. Tudo bem que foi uma só, mas já é uma dourada, tá? Sua vez. Beleza, agora é minha vez. 3, 2, 1 e... Essa estratégia a gente tá dando muito certo não, hein? É porque é muita carta. É, é minha vez agora. Bora lá, bora lá. Aqui, ó. Sem muita conversa. 3, 2, 1... Beleza. Beleza. Pode vir pra cá essas 5 figurinhas douradas. Inclusive, seleção da Itália veio pra mim. É, galera. Agora eu tenho que recuperar aqui o prejuízo, né? 3, 2, 1 e... Opa. Ó, pegou outra seleção da Itália. Outra seleção da Itália, mas só uma carta. Caramba, beleza. Minha vez. Bora lá. 3, 2, 1... Beleza. Mais algumas cartas pra mim. Douradas. Claro, né? Vai ter muita dourada, porque eu coloquei todas as minhas douradas e você colocou todas as suas douradas. Mas bora. Agora é a sua vez. 3, 2, 1 e... Ih, quase. Quase que elas viraram. Deixa eu ir agora, vai. Bora lá, bora lá. Minha vez, ó. 3, 2, 1... Inclusive, ó, a lendária também veio pra mim, rapaz. Consegui, meu bem. Virei todas as figurinhas nesse final. Eu saí no prejuízo. Não. Ó, deixa eu te falar. Você me desafiou, entendeu? Como vingança, porque eu tinha desafiado você antes. Mas você não saiu ganhando, meu bem. Eu sinto muito. Não adianta. Não é porque você desafiou que você tem que ganhar. Entendeu? Entendi. Mas é isso, rapaziada. Ó, o desafio foi bem legal. Consegui ganhar algumas cartas. Natália também ganhou outras. Mas a lendária ficou comigo ainda bem. Se você gosta de Desafio do Bafo aqui no canal, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês querem a parte 3, tá bom? O que eu faço pra vocês aqui. O canal da Natália tá aí na descrição. Não deixe de se inscrever no canal dela também, que é muito legal. Tem muito vídeo legal lá também. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho